E aí pessoal, beleza? É! Aqui é o Comandante Emerson do canal Asa Fixa trazendo aí pra vocês o nosso primeiríssimo voo, é! E hoje nós iremos trazer esse voo com nada mais, nada menos que ele, o nosso Aero Boeiro 115, é rapaz aí ó, que beleza né? Uma aeronave linda, ótima pra poder voar, aprender, geralmente os aeroclubes usam ela aqui né? Então vamos lá, sem muita enrolação pessoal, bora pular lá pra dentro da nossa aeronave, pra gente poder fazer o nosso voo. Hoje, porte aberta, hoje o nosso voo aqui será um TGL, o que é o TGL Emerson? O TGL é um Toach and Go, ou seja, um toque arremetido, vamos usar um circuito de tráfego padrão né? E durante o voo eu vou explicando isso mais ou menos, com conhecimentos que eu possuo, porque não sou um piloto profissional E vamos fazer um toque, vamos arremeter, fazer mais um circuito de tráfego e um pouso com parada total Nós estamos aqui em Divinópolis, Minas Gerais, pra quem não sabe eu moro em Minas, sou de Belo Horizonte E nós estaremos aqui em Divinópolis, no Sierra November Delta Victor, SNDV Por sinal, um cenáriozinho muito bonitinho E vamos fazer esse TGL Bem, vamos lá iniciar logo pra gente não perder muito tempo né? Vamos fechar aqui nossa porta Fechamos, beleza, beleza, beleza Muito bem pessoal, então vamos lá fazer a nossa, o nosso Checklist inicial, para ligar o avião Seguinte, Battery On Magnetos esquerdo, Magnetos direitos O nosso Nosso Transponder Standby Isso Luz de posição, né, porque a nossa aeronave tá energizada Ligar a nossa chave seletora Né, conferir que o nível de combustível tá aqui, né Mistura Rica Vamos dar duas bombeadas na nossa matete de potência Deixa aqui, mais ou menos, aqui, por volta de 1000 RPM E vamos Estartar Nossa aeronave, vamos lá Mantém em 1000 Isso, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo Deu 1050, por aí Nosso amperímetro está aqui Vamos ligar nosso alternador Você pode ver que ele vai subir Ou seja, está carregando E Vamos lá Aqui nós vamos decolar pela Uno 7 E vamos fazer um circuito padrão Padrão, o que que é, Emerson? É curva à esquerda, tá pessoal? Circuito de tráfego padrão É curva à esquerda Sempre curva à esquerda Então vamos lá Vamos ligar a nossa luz de Nossas land lights Libera o freio E vamos lá Vamos taxiando aqui Então pessoal Aqui a gente vai fazer o seguinte Nós iremos decolar da Uno 7 Iremos manter uma razão de subida De 500 pés por minuto E Atingindo Atingindo 300, 400 pés Nós iremos recolher os nossos flaps Tá? 500 pés Fazemos uma curva de 90 graus À esquerda Atingiu 90 pés Ó, desculpa Atingiu 1.000 pés Curva À esquerda de novo De 90 graus E vamos lá No ponto de espera Vamos Dar um grauzinho de flap Colocar em 15 graus Né? É Nossa luz de posição tá ligada Land lights tá ligada Vamos colocar o Transponder em Out Tudo certo Espero que sim Tira o freio E potência total Aqui nós vamos rolar Com 60 milhas Tá? Ó Já subiu 60 milhas Sobe Isso Vambora Razão de 500 por minuto Mantém o 75 Chegando ali em 2.900 2.900 nós Recolhemos o flap Mantendo 500 75 Recolhe o flap Uma Isso 2.400 Ó Desculpa É 400 pés Mantendo sempre a proa aqui Ó 500 pés Curva à esquerda Curva à esquerda Vamos lá Vamos lá 900 pés Vamos fazer a curva à esquerda Vamos ver se a gente já vê o nosso Ó Estamos no través da Da Uno 7 Desculpa Na perna do vento da Uno 7 Mantendo 1.000 80 milhas Vamos lá E aqui a questão é a seguinte Na hora que a cabeceira da pista passar por aqui A gente inicia o nosso procedimento de aproximação Vamos manter os 3.600 Vamos lá Olha lá Tá quase passando Passou Vamos iniciar Vamos lá Pode cortar motor Tentar deixar no 7.500 E vamos iniciar uma descida de 500 pés por minuto 200 pés Aí faz uma curva para a esquerda De 90 graus Ainda mantém a descida Pra gente pegar O través da Da Uno 7 E continuar A razão A de descida Ó Vamos lá Olha lá 90 graus Mantém E agora Tá aqui ó Nossa pista tá aqui Vamos lá Mantendo 75 Pode dar um Um grauzinho de flap 500 pés Vamos iniciar a nossa curva Tira um pouco do motor Primeiro ali na cabeceira Vamos dar mais um grauzinho de flap Tira um grau Tira um grau Tira um grau Fez o Flair, deixa a aeronave descer com o próprio peso. Aí, ó, bootland. Vamos lá, acelera. 60, pode puxar o mancho, vamos embora. 500 pés por minuto. Chegou ali 2.900, recolhe os flaps. E vamos tentar dessa vez fazer algo bem mais bonito, hein? Vamos lá. Uma curva de 15 graus, vamos manter. Olhando sempre nossa bússola aqui, ó. Vamos fazer uma curva aqui com mais 90 graus. E vamos conferir se a gente tá na perna do vento, né? Tamo ali. Hoje a gente já passou bem, hein? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos manter os 70. Pronto, passou. Vamos iniciar o procedimento de descida. Treino um pouco a velocidade. Vamos lá, vamos 500 pés por minuto. Vamos lá. 3.200, vamos girar a base aqui. 90 graus. Já vamos ligar nossa land light pra não esquecer. Vamos ver. Vamos lá. 90 graus. Vamos ver nossa... Olha lá. Tá ali, ó. Agora, vamos girar. Na final. Então, vamos manter nossa velocidade. Vamos dar mais um grauzinho de flap aqui. E vamos girar aqui. Vamos jogar em cima da zebra ali. A zebra é aquela, pra quem não sabe, é aquela faixa de pedestre que tem ali na cabeceira da pista. Aqui, no caso, nós não temos. Então, vamos lá. Vamos consertar aqui. Dar um flap full aqui. Vamos lá. Vamos tentar manter os 60. Vamos lá. Beleza. Finalmente alinhamos. Fazer o flare ali em cima da Onoset. E vamos deixar o peso da aeronave puxar ela pro chão. Vamos lá. Beleza. Boa, rapaz. Isso. Deixa ela cair. Encostou. 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 Cabrou a aeronave. Segura no freio. Segura no freio. Isso, garoto. Nossa. Que belo pouso. Vamos abrir aqui. Já vamos virar. Isso. Boa. E me falem, pessoal. O que vocês acharam. O que eu posso melhorar. O que eu posso fazer com vocês que não agradaram ou que agradaram. Lembrando, tá pessoal. Eu não sou um piloto profissional. Eu simplesmente sou um apaixonado pela aviação. Vamos recolher os flaps. Isso. O que eu aprendo aqui é simplesmente, como eu sou entusiasta, eu procuro saber. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui. Vamos lá desligar a nossa aeronave. Antes, vamos dar um overview aqui nela aqui. Dicionando. Com a land light ligada. Ela com o profundo cabrado. Vamos lá. Desliga land lights. Mistura. Off. Magneto direito off. Magneto esquerdo off. Alternador off. Desligando luzes de posição. Bateria off. Vamos lá. Seletoras. Off. E... Mas é. Flaps recolhidos. E... Vamos lá, né. Vamos sair nessa maravilhosa aeronave. Nossa... Papapapá. Golf Hotel Eco. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Esse foi o nosso primeiro. Vou buscar sempre melhorar os vídeos para vocês. Não só para vocês, mas para mim também. Melhorar a qualidade de simulação dos nossos vídeos. Isso aí. Até a próxima e aquele abraço. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.